Vamos fazer mais uma manutençãozinha. Eu acho que um dos meus cabos soltou ou quebrou. Vamos dar uma olhadinha. É, aqui o cabo não soltou não. Então, deve ter sido embaixo do carburador. Tô com a folga do meu acelerador, já olhei em cima, ver se foi o cabo que soltou. Lá no punho não foi. Então, vamos olhar se é no carburador, se soltou, se quebrou, não sei. Vamos dar uma desmontada agora. Vamos lá. 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 Tirar o tanque, tá, galera? É bem simples, ó. Você tira o parafuso daqui. Solta. É só puxar ele, ó. Aí ele já sai. Vamos soltar aqui a boia. A gente esqueceu. Vamos deixar ele aqui. Agora nós ficamos. Tá frouxo. Muito frouxo. Tem que acolhar o calmo. Tá frouxo. Esse trabalho todinho, gente. Simplesmente foi o calmo que afrouxou. Só que ele não afrouxou no lugar fácil, né? Pra você fazer a manutenção. Ele afrouxa no lugar difícil que vai te dar trabalho. Você desmonta a moto quase toda pra mexer em um calmo. Vai acender, minha filha. Vai acender, minha filha. Vou pegar o alicate. Tem que usar o alicate. E chave 10. E chave 10. E chave 10. E chave 10. É interessante, tá, gente? Você não deixar ele acolhado, muito acolhado, você tem que deixar uma certa folga, pouquinha, só pro cabo não ficar adicionado direto, e com o tempo, quebra do cabo, você fica na mão direto, meu tava quase meio punho, de folga, tava mais folgado do que eu, sei nem o que é isso, mãe. Tá vendo o cabo trabalhar? O cabo que acelera, e o cabo que volta, cabo A, cabo B. É uma moto que só usa uma, mas a minha moto usa os dois. Beleza? Manutençãozinha feita, aí agora é só colocar tudo de volta e rodar. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, se inscrever no canal, pra você não perder nenhum vídeo de manutenção, nossos vídeos de viagem, as nossas regras de trânsito, semana que vem tem mais vídeo. vídeo, e fique com Deus, até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!